Merenda mais saudável e de qualidade para os nossos estudantes. Só neste ano o Programa Nacional de Alimentação, o PNAE, atende 43 milhões de alunos da educação básica. E hoje, no Dia Nacional da Alimentação Escolar, a nossa reportagem vai até uma escola mostrar como é a alimentação das crianças. Nesta escola pública, a alimentação é prioridade. Aqui, uma horta é mantida pelos próprios alunos, que conhecem bem tudo o que é plantado. Cebola, salsa, repolho, couve e tomate. As verduras da horta são usadas na alimentação fornecida pela escola, que fica em Valparaíso, cidade goiana, localizada a 35 quilômetros de Brasília. A ideia é fazer eles resgatar, adquirir até em casa, não só na escola, mas em casa, hábitos alimentares saudáveis. Que ele possa estar consumindo, ao invés de refrigerante, hambúrguer, esse tipo de alimento que não vai trazer nenhum benefício à saúde, eles possam estar adquirindo produtos que é colhido, que é plantado, não é usado nada agrotóxico, é tudo natural. Que eles venham adquirir esses alimentos para ter até uma melhor qualidade de vida. Os outros produtos utilizados na alimentação dos alunos são comprados com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A maior parte dos estudantes faz pelo menos uma refeição na escola e aprova o que é servido. É boa, balacinhada. As pessoas gostam muito, né, sempre vem servindo um arroz, né, que não falta, né, e um arroz assim com legumes, verduras, né, balanceado assim, né. O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi implantado no Brasil em 1955. É direcionado para toda educação básica, creche, pré-escola, ensinos fundamental e médio, além da educação de jovens e adultos. O investimento no Programa neste ano é de 3,5 bilhões de reais. O valor atende 43 milhões de alunos matriculados na rede pública de ensino. Os alunos que se alimentam bem, o rendimento é melhor. Melhora convívio, social. É fundamental a alimentação na escola. E para chegar ao número de alunos atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação toma como base o censo escolar realizado no ano anterior. Todos os recursos são fiscalizados por várias instituições. Entre elas, o Tribunal de Contas da União. E para chegar ao número de alunos atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar,